Música Eu sou Laila Duarte, tenho 35 anos, tenho uma agência de publicidade Estou nascida e criada em Juazeiro da Bahia, casada com Petrolinense de Pernambuco Hoje eu quero mostrar pra vocês as belezas do Vale do São Francisco, sem bairrismo Só muito amor por essas duas cidades Juazeiro e Petrolina formam o maior aglomerado urbano dos semiáridos brasileiros Juazeiro fica no estado da Bahia, a margem direita do Rio São Francisco Ela foi fundada em 1833 com o nome de Nossa Senhora das Grotas do Juazeiro Na margem esquerda do Velho Chico fica Petrolina, que é Pernambuco Antigamente ela era conhecida como Passagem do Juazeiro Mas hoje ela é conhecida mesmo como Encruzilhada do Progresso e a capital do sertão Gente, essa é a Ilha do Fogo e ela fica bem na divisa aqui, dividindo Juazeiro e Petrolina Existe uma linda que tem uma servente amarrada com três fios de cabelo de Nossa Senhora das Grotas No topo da ilha Se esse fio desamarrar, diz a lenda que as cidades vão ser inundadas Agora vamos aproveitar enquanto isso não acontece e vem comigo que eu vou mostrar a ilha pra vocês Viu aí que a galera aqui não tá preocupada com história de lhesa não, né? Agora eu vou rogar uma polêmica por aqui Quero ver se eles acham que Ilha do Fogo é de Juazeiro, Bahia ou de Petrolina, Pernambuco Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta Ilha do Fogo é de Juazeiro ou de Petrolina? Juazeiro Juazeiro, Bahia Com certeza É de Juazeiro ou de Petrolina? Eu sou de Juazeiro, sou daqui O que é que você acha? Petrolina Juazeiro Juazeiro Bahia Tem só duas eu acho Bota metade pra lá, metade pra cá Resolvi, ficou mais fácil Terminou bem assim Aqui no centro de Petrolina tem casinhas coloridas, bem antigas E a Catezal da cidade que é linda E tem uma pessoa que eu amo muito, que tá aqui por perto e quero que vocês conheçam Vem cá O seu programa de rádio não me faz Ele tá no ar agora e a gente vai invadir, vamos lá Vem comigo Opa, recebendo uma bela visita, Laila Tô querendo levar você comigo pra poder mostrar um pouquinho de um ponto turístico maravilhoso do Vale de São Francisco Mas também nem aceito não como resposta, quero lhe carregar Muito grande, convite aceito Vim te apresentar uma das vinícolas aqui do Vale do São Francisco que é um passeio fundamental pra quem vinha aqui na região Quem vai receber a gente é Miguel, oi Miguel Nós temos um parreiral de Moscata Itália plantado em 1988 O ano que ela nasceu O ano que ela nasceu O ano que ela nasceu Esse parreiral então tem... Tem 30% de parreiral e já produziu 72 vezes Isso é o único no mundo Aquele um tá preenchado, posso? Já tô conversando e ó Eu não vou perder a chance Não é todo dia que a gente tem uva do pé Eu lembro que minha mãe ia na feira, eu comprava 100g de uva pra dividir pra 6, 7 meninos Dava uma uva pra cada um Primeira vez que eu fui num parreiral que eu vi Um monte de uva que eu morro Miguel, e tem oliveira do Vale do São Francisco é novidade pra mim Normalmente onde existe uva, existe azeitona Estamos num olival plantado há 24 anos Esta região aqui do Vale do São Francisco era mar Isto não são pedras trazidas, isto é fundo oceano E faz parte da magia que é o Vale do São Francisco, né? E tá na hora do vinho É, eu tô morrendo de vontade de provar Minhas uvas foram para onde por aqui? Vai parar na sala foto 4 Nós nesta sala temos que é 12 Aqui é o espumante Aqui é o espumante Um brinde Um brinde Excelente Olha, agora com colheta de uva, produção degustação e bateu come Bora almoçar? Ah, eu fico Miguel é gente boa e tem mais variedade de vinho pra provar que eu não teria Tem muito cheiro de vinho aqui, né Miguel? Isso é o estudo, boludo? Vocês conhecem o Bodogro? Aqui tem carne de bode de todo jeito Olha, carne de bode cozida, assada, linguiça de bode, pizza de bode, tem tudo de bode Até, ó, esse bode pode tirar foto, hein? Vem, vou levar vocês pra conhecerem Oi, Adalice Seja bem-vinda Obrigada Gente, ó, aqui o bode na brasa é assim, maravilhoso e bem tradicional, né? E ou com fome Você vai se esmaltar, gente Agora eu vou deixar você descobrir qual é o carneiro e qual o bode Vamos comer pra ver? Esse daqui é mais magro, né? Esse daqui, ele é um pouquinho mais suculento Eu arrisquei esse que esse era carneiro, né? Acho que é carneiro Carneiro Na verdade é assim, o bode é uma carne mais magra Porém, ela é muito rica em proteína e nem fé Mais do que o carneiro E eu vou comer no bode, bode É pra eu poder sentir a diferença Delícia Eu gosto da doce Me diga, por favor, meu bem Onde você mora Sim, eu tô indo pra Joazeiro E vou atravessar o rio Então a gente precisa, ó, de uma carranca E aí eu vim falar com ela Maria Diana, filha Diana das carrancas A pessoa certa pra resolver o meu problema Pronto, é necessário uma carranca pra atravessar o rio? Claro que é Apoi vamos ver Vamos lá Tudo começou com a minha vó Aí minha mãe aprendeu Da minha mãe passou pra mim E hoje eu dou continuidade do trabalho Foi alguém que ensinou a sua mãe a fazer? Não, ela ouviu a história das carrancas Quando ela foi pegar o barro no rio Quando chegou em casa, ela amassou o barro E já fez a carranca da forma que ela entendeu a história Por isso que a madeira tem uma característica E a de barro tem outra Porque a Diana, ela tirou do imaginário Maria, queria fazer uma carranca É possível? Vamos lá no hotelinho pra gente fazer uma carranca? A gente começa a carranca amassando uma amassada no barro Só fiz de duas vezes E a sua mãe ensinou a fazer a carranca? Porque ela tem só ensinando no dedo Só tô assim, porque foi há mil anos E era um dia só Vai dar certo, ok? E a sua mãe ensinou a fazer a carranca? Sim, eu nunca via Porque assim, a hora que eu tava em casa eu ficava brincando e ficava prestando atenção Aí bota o dedo grande e dá uma rodadinha Maria, já vi que aqui o negócio é demorado e eu não levei muito jeito não Acho que é melhor comprar uma, viu? Eu tô achando que é mais futuro Vou escolher essa Tá bom Pode ser? Pode Obrigada Tô com minha carranca na mão pra fazer minha travessia pra Juazeiro A gente que mora aqui, a gente vai e vem o tempo inteiro entre as duas cidades E dessa vez eu vou de barquinha, que é um dos nossos meios de transporte aqui na região Vamos? Olá, Luizinho! Bom dia! Bom dia! Eu cheguei aqui na região de Petrolina em 1960 Sou muito conhecido com o menino do sal Porque eu vendia sal pra todos os barqueiros de São Francisco Eu vendia sal pra seu amor Vendia rapadura Vendia varia Vendia milho O milho tem muitos lindos, né? E a dama da água é uma delas A sereia é o que pude a cauda dela, entendeu? Não tem água antigamente subia na fronta em barcações Vendia um pedaço de fumo Se não tivesse ele dizia que ia afundar a embarcação Só tem um pouco de 45 São Francisco E nunca vi esse trem Nem bebo da água, nem sereia Nas suas embarcações sempre teve carranca? Carranca em todas, né? Sim! De conexão! É um grande prazer te rever novamente por aqui E que eu vou sentar no topo de carro Que eu cadê a você e aqui no Juazeiro da Bahia Existe a maior carranca do mundo É isso mesmo, eu sei Já tá na minha programação Vou levar vocês agora pra poder conhecer a maior carranca do mundo Obrigada, Luizinho! Aqui na aula de Juazeiro vocês vão encontrar a casa do artesão Que tem a maior carranca do mundo com mais de 5 metros Olha o tamanho E se comparar pra carranquinha da Ana das Carrancas então Eu vou deixar aqui pra proteger quem vier pela aula de Juazeiro Agora vamos lá que tem muita coisa pra quem tiver ainda Aqui na aula tem outra coisa bem legal que eu quero mostrar pra vocês Que é um esporte que eu adoro e acho que vocês também vão gostar Vem comigo! Gente, tô chegando pra levar vocês pra um passeio de caiaque Que é maravilhoso e dá pra conhecer cada cantinho do rio Oi, Denise! Tô trazendo a galera de casa pra dar um passeio maravilhoso pelo nosso Velho X Pode subir? Tô preocupada com o microfone Tá meio molhando Eu sempre reino pro mesmo lado que você? Assim? Ah, tem um radinho certo! É, mas esses que não faltavam o braço, fazia uma passadinha, viu? É, né? A última vez que eu andei caia que meu medo era ir ali pra parte da ponte Não, vou passar de baixo, porque hoje eu tô me desafiando E eu vou completar todos os desafios Diz aí, tem animais, né? De estar na natureza? Tem a capivara, assim, você tem, assim, no final da tarde Bastante peixe falando Acabei de falar do Nego d'água com o Luizinho lá no barco Olha o Nego d'água aqui É, e todo mundo aí, ó, agarrado nele Denízia, muito obrigado! Que passeio maravilhoso! Tinha tempos que eu não fazia e, ó, muito melhor do que eu lembrava, viu? Quero apresentar pra vocês o Arthur, meu filho, Laís, minha amiga e o filho dela, Davi E eles vão comigo pra conhecer um lugar que eu amo e que eu vou, ó, desde que eu sou menina Que é a Ilha do Rodeador, um lugar lindo e que tem um pôr do sol maravilhoso A gente tá até balança, mas não cai Minha mão tá presa na sua cintura E eu vi o balanço é bom demais O balanço é bom Bora, Davi! E aí, Renan! Tudo bom? Essa, então, é a Ilha do Rodeador, um lugar que eu amo estar E aqui me traz memórias lindas da minha vida, da minha infância Pula, um, dois, três e vai! Lá está na minha vida e, por consequência, aqui no Rodeador comigo há muito tempo Então, que bom que hoje a gente só pode trazer nossos filhos pra viver um pouquinho que a gente viveu aqui nessa ilha, né? Certeza que eles não se esqueceram Vamos tomar banho? Vamos? Dizem que quem toma banho na Água do Rio de São Francisco sempre volta, então, ó, cuidado! O balanço é mais vontade E a mão vai presa na sua cintura Chegou a hora de conhecer os lugares mais animados daqui, que é a Vila Volta Nova Aliás, nós estamos aqui na terra de Trumazeiro da Bahia Cidade de Monte Verde, cada diverso sangalo Ó, estão ouvindo? Aí, Renan, bora dançar? Vem! Como é? Fim! Um, dois, três. Vamos, três. Recalque, casal da Bahia E todo guerreiro, mestreiro e hordeiro de um povo Vamos trabalhar Por isso não pise, viagem, peste, pise